duas moedas de ouro é minha última oferta foi um prazer fazer negócios com o senhor senhor mequete há quanto tempo o senhor não aparece na casa de sennett confesso que com tudo que está acontecendo perdi até o ano agora senhor é justamente nessas horas que temos que mudar a rotina para afastar os problemas essas pragas estão acabando com meus negócios só agora finalmente as coisas se aclamam é como eu digo não podemos viver pautado no medo desse deus em mundo dos hebreus veja acabei de comprar novas roupas para as minhas dançarinas a vida continua não podemos nos abater concordo se bem que a puc disse que hoje haveria uma nova praga uma nova praga eu não sabia disso é o que dizem esses escravos seria uma chuva intensa agora veja um dia claro como esse sem nenhuma nuvem e nenhum sinal de tempestade chover por aqui realmente é muito raro e por falar em a puc a morte o senhor mequete dia lindo não não para os hebreus o rei mandou condenar alguns deles a morte por enforcamento não me diga só ótimo uma boa notícia finalmente soberano tomou uma atitude já estava mesmo na hora desses escravos recebendo uma retaliação vai ver por isso que não teve praga não faz sentido estava preocupado mas já vi que nosso soberano já equilibrou a ordem cósmica quero muito ver essa punição de perto quando garris me contou eu vim correndo medo de que um de vocês estivesse nessa forca ainda bem que estamos salvos mas isso não aplaca nossa tristeza claro que não meu amigo quem ficaria em paz vendo uma cena tão outra jante me desculpe já que pede o neto foram presos zelofélio vai ser pai não vai poder ver o filho nascer o abrigado está grávida por os eles não pode fazer nada hoje mas eu confio que o nosso deus nosso deus vai poupar o nosso povo desse mundo como ele poderia impedir ele tanto que o avisei que é perigoso provocar o faraó vejam agora não torne as coisas ainda pior meu filho o rei está tentando atingir moisés vou falar em moisés onde ele está e eu realmente me ensinou vai gostando muito melhor Este deve ser o pai de Bezalel. Precisou de uma sentença de focamento para sair do palácio. Quem sabe agora ele não mude de ideia. Já que vamos perder. Estava demorando, o faraó cometeu uma loucura. Hoje é um dia muito, muito triste para o nosso povo. E o Onyte que deveria estar ali. Mas pelo menos agora ela vai pagar. O que você está falando? A cobra peçonhenta foi condenada à morte. Vai ser queimada viva. O rei descobriu que Onyte foi responsável pela morte do PCT. O rei descobriu que Onyte foi responsável pela morte do PCT. O rei descobriu que Onyte foi responsável pela morte do PCT. Deus não tem responsabilidade pelos atos cruéis de homens como Ramsés. Olha aí, olha aí. Vocês estão vendo, estão vendo o que Moisés foi arrumar? Fila pronta. Quem paga é a mãe e o sobrinho. E onde está ele agora? Onde está o grande libertador? Não falem bobagens. Do que adiantaria Moisés estar aqui? Ele foi cumprir a missão dele. Fugir por covardia agora tem outro nome, não é, Safira? Fugir por covardia agora tem outro nome, Safira? Fugir por covardia agora tem outro nome, Safira? Fugir por covardia agora tem outro nome, Safira? Que grande dia. Estou de alma lavada. Finalmente essa corte vai pagar pelo que nos tem feito passar. Realmente alguma atitude tinha que ser tomada. Pois está certo, morte aos hebreus Esses escravos precisavam de um basta Está sendo feita justiça Escravo rebelde tem que morrer Eu juro que sou a boca e não parar Eu mesmo posso calar a boca Davi, por favor, não começa Eleazar, meu filho Eleazar, meu Deus Eleazar, meu Deus Atenção Preparem Senhor Entrego minha vida em Tuas mãos O que é 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 o Amém. 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 Mas o que está acontecendo é o Deus dos Hebreus. Amém. 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 Agora é a praga? Vai chover mesmo, em granizo e fogo? Eu é que não vou esperar pra ver. O que faremos, general? Vamos embora. E os condenados? Deixem que morram na essa praga. Vamos! Vamos embora! Vamos! 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 Foi Deus, mãe! Foi Deus que te salvou! Baruch Adonai! Aleluia! Aleluia! Nunca vi poder assim tão grande. É esse Deus que vai nos tirar daqui. Vocês precisam ir pra casa antes que a tempestade comece. Rosés tem razão. Vamos, filho. Vamos, vamos lá. Nós precisamos nos proteger. Soberano. Soberano, por favor. Vá até o terraço pra ver. O céu está se fechando. De maneira assustadora. Tenha sido melhor avisar o povo. Assim eles teriam se abrigado. O reino todo será atingido. Desafiar o deus dos hebreus realmente... Calha a boca! Como ouçam falar comigo dessa maneira? Covardes! Calha, ó. Colecoît! Aleluia! Aleluia! Masa! Cant gifted! O Abertura 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 Olha isso, meu amor. É impressionante. O céu na vila está limpo, mas não dos egípcios. Moisés disse que Deus não permitiria nenhum mal contra nós. Mesmo assim, é melhor irmos pra casa. Vamos. Abertura 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 Soberano, estava tudo pronto para enforcamento Mas de repente, o céu escureceu, trovões E todos nós ficamos muito assustados Acabamos abandonando o local das forcas E os hebreus, eles não foram executados Alguma instrução, senhor? Algo que eu posso fazer para lhe ajudar? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Algo que eu posso fazer para lhe ajudar?